Música Fala rapazes da beleza Bom foi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de Pixelmon 5.0.2 Por que galerinha? Porque agora a gente vai começar um novo mundo aqui no Pixelmon né Porque já que é uma série que eles curtem pra caramba Teve mais de 100 episódios na última temporada, digamos assim E mano, eu não queria parar Mas não tinha mais o que fazer no outro mapa galera Não tinha mais o que fazer, tá ligado? A gente já tinha lendário A gente já tinha tipo, Pokémon Shine, Ford A gente já tinha tudo, tá ligado? Então, eu vou começar do zero E dessa vez o objetivo vai ser Nada mais, nada menos do que Completar a nossa Pokédex Galera, completar a nossa Pokédex Beleza? Ó, se eu apertar aí aqui ó Tem a nossa Pokédex aqui com todos os Pokémons São mais ou menos 721 Pokémons Então mano, imagina o tanto de coisa Que vai dar pra fazer nessa série Bom, lembrando galera que hoje Hoje ó, eu fiquei doido sem postar vídeo Por que velho? Eu tava pesquisando como que gravar a tela do celular Porque eu vi que Pokémon GO atualizou E eu vou gravar o Pokémon GO pra vocês Então hoje, acho que lá pela 5 da tarde Teremos Pokémon GO, beleza? Vamos ter Pokémon XY Vamos ter, é... Who's Your Family Vamos ter Naruto Vamos ter muitos vídeos aí no canal hoje Então velho, fiquem ligados aqui no canal Demorou galera? Então mano, eu espero que vocês curtam E apoiem a série Vai continuar no mesmo esquema que da última temporada velho Vou pôr as plaquinhas Tipo, vou tentar achar É... Pokémon Tipo, fazer uma casa legal dessa vez Tá ligado? Pra não ficar só em centro do Pokémon Porque acho que fica uma coisa meio chata Tá ligado? E olha a fera ali já Olha a zica Ó o fera Não, o cara é... Não, já tô... Mano, eu tô olhando pra ele Tô olhando pra ele Tá olhando pra mim galera Ele tá olhando pra mim Ele tá olhando pra mim Ele tá olhando pra mim galera Ele tá olhando pra mim Ele tá olhando pra mim galera Ele tá olhando pra mim Eu vou ter que pegar ele Eu vou ter que pegar ele galerinha Ah mano Ah mano O que eu faço na minha vida? Ah, eu tô meio triste Mas beleza Bom É... Deixa eu pegar aqui então As madeirinhas aqui velho Porque a gente tem que começar A fazer o nosso mundo né E aí Spunk Suave na nave Vamos pegar o Spunk Vai galera Deixa o like pro Spunk entrar Vai Macumba sarabá O Spunk vai entrar 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 A palminha na mão Vai Meu Deus Eu sou muito idiota Misericórdia Como eu sou retornado Beleza Bom Você já capturou o Spunk Então já é 720 pokémons Galera Vocês estão ligados né Estão ligados Daquele jeitão Daquele jeitão Mas é foda O resto é todo o seu legado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tá dando uns lag O PC aguenta O PC aguenta Até meu filho não aguentou o carnaval Você pode aguentar um pixel mãozinho PC Não tem nada disso daí não Não tem nada disso daí não O PC O PC Vamos aguentar Olha pro céu Olha pro céu Obrigado Olha o Deus do FPS Deixa o FPS aqui pra mim mano Pega essa pra você não Por favor Obrigado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá velho É o Deus do FPS galera Quando seu PC lagar velho Quando seu PC lagar Você mano Você olha pra cima e fala Olha o Deus do FPS Deixa eu gravar o meu vídeo Deixa eu jogar meu Minecraft Deixa eu jogar meu Skyward Por favor Por favor Não seja egoísta não Só quero rodar 60 FPS Não é pedido demais não É pedido demais Galera Rodar um Minecraft 60 FPS Não é pedido demais Vocês tão ligado Que não é né mano É beleza né mano A gente releva A gente dá uma brincada E vamos lá né Bom Eu preciso começar a achar agora velho É O que que eu fiz uma espada Wolf Gabriel Vinicius Wolf Por que você fez uma espada Você vai atacar Pokémon Você vai matar Mob Seu doente Mano Comenta aí mano Nossa velho Que raiva Não O cara joga Pixelmon Desde a beta Tá ligado E o cara acha que Que vai matar Mob Tá ligado O cara tá jogando Minecraft normal Que vai ter um zumbizão Vai ter um creeper Atrás dele pra matar ele Tá ligado E o cara ainda cai aqui Por que meu Deus Por que Por que Eu não entendo isso não Olha a espada que eu fiz ali Beleza Beleza Tá Eu vou sair daqui mano Aqui não tá me dando Boas recordações Não Não tá me dando Bons lugares Vamos ver se a gente Acha um aerinho aqui mano Dá pra começar A fumegar aqui o bagulho mano Pra começar A esquentar o rolezinho Que é Não vamos achar um aerinho Assim logo de começo Aqui deve achar hein Aqui Não vamos achar não viu Vamos achar é nada Filho Beleza Beleza Aqui 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 Oh caramba Oh caramba E galera Ai meu Deus do céu O cara não consegue subir um negócio Até o final dessa temporada aqui Galerinha Bem provável que chegue o Arceus Chegue mano Os novos lendários Então velho Essa temporada aqui deve ser mano Uma temporada antes daquele negócio do Arceus De começar a vir aqueles pokémons Zika do baile Tá ligado Mas quem sabe não vem antes mano Imagina chegar antes Ia ser louco hein tio Nossa senhora Tá Vamos pegar aqui essas barriers mano Porque essas barriers aqui Vai ser muito bom pra gente Porque Fazendo essas ultra balls né cara Fazendo essas ultra balls Que ultra balls estão ligados né Ultra ball e E Ai A dusk ball São as melhores Na minha opinião né A dusk ball pra noite E a Ultra ball de dia né E mano Quantos lendários a gente não pegou Na última temporada velho Com a dusk ball mano Com a Com a ultra ball velho Mano a gente pegou Um Mewtwo Um Mewtwo não Se fosse só um Mewtwo Tava legal Mas a gente pegou Dois Mewtwos com ultra ball mano Não sério Absurdo Absurdo Sério Tá Aqui esse bioma aqui É o bioma onde o Raikwaza nasce Quase É Flower Flourish Raikwaza Cebe Tudo nasce aqui velho né Então velho É um bom lugar pra gente Já marcar e guardar Tá ligado Que pokémon que Ai que bonitinho Ai que bonitinho Ai que bonitinho Ai Que goisinha mais vova Meu Deus do céu Ah mano Que goisinha mais vova mano Misericórdia Tá Eu quero fazer minha casa Mais ou menos aqui Eu acho velho Sei lá Nossa Que lugar Nossa Que lugar sinistro mano Acho que eu vou fazer Minha casa mais ou menos Aqui mesmo velho Porque É um bioma né mano É um bioma bonito Um bioma que dá Tipo plano né mano Dá pra você construir Bastante coisa Meu Deus Aqui deve ter muito minério Aqui deve ter muito minério Viu Tá aí Caiu o meu rubi lá embaixo É rubi? Não é Betista Caraca Vou ter que Eu queria pular lá mano Mas mano Depois pra subir Vai ser complicado Mano Depois eu vou vir aqui Em off E vou minerar aqui Mano Eu acho que é mais fácil E Não tão entediante Pra vocês né galerinha Porque eu acho que é entediante Mano Eu acho que é entediante Ficar vendo eu Minerar Tá ligado Eu não veria por exemplo Um vídeo de algum youtuber Mineirando só Eu acho que é chato Eu acho que Não agraga nada ao vídeo Tá ligado Então Eu minero sozinho Em off depois Que é Nóis Beleza Bom Precisava de uma caminha né Precisava de uma caminha Precisava começar a treinar Meus pokémons De ver algum pokémonzinho Mais forte Pra pegar né Aquele jeitão né Eu nem vi a nature Dos meus pokémons Deixa eu ver aqui O Spunk Ele é Ele é uma Special Defense Beleza Ele é legal Ele é legal Ele é enorme ó Ele é enorme Beleza E esse daqui Nossa Isso é pequeno hein tio Isso é pequeno hein Ele é modeste É Não sei se é o melhor Modeste Mas é É legal Até é legal Beleza Opa O que que eu olhei É um tangente É um pokémon Shine Mano Ah não É atrás Do você Nossa Confundi tudo Tio Misericórdia Mano E mano Eu tô muito empolgado De gravar Pokémon GO Pra vocês Galerinha Sério mano Vai ser muito louco Se der certo Vocês não estão ligados Meu Deus do céu Mas bom Galerinha Mano Eu acho que Eu vou finalizar Esse primeiro episódio Por aqui É Eu não recebo Oh Tem um tiranita Mano Será que a gente Dá sorte De fazer a mesma coisa De novo Vamos ver Vamos ver Com a pokébola normal Não vai entrar Falei que não ia entrar Falei que não ia entrar Vai Não custa tentar Não custa tentar Vai Última Última Não se fala mais nisso Não vai entrar Gastei pokébola à toa Fica vendo Tá bom tiranita Quando tiver O mais legal de você Tipo um Shine Você não vai falar Comigo não Você não me quis assim Não me queira Quando eu tiver Master Ball Tá bom Então é isso aí galera Nesse ar triste Eu vou acabar No vídeo por aqui Que eu tô meio triste Esse tiranita Não quis vir pra mim não Meus filhos Meus filhos Perdoa eu Então é isso aí Galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Perdoa eu tô meio retardado Hoje porque mano Eu não gravo vídeo Faz dois dias Tava animadão Então eu espero que vocês tenham gostado Se você não sabe Deixa o like Por aqui embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me siga lá também Que é muito importante Pra você ficar por dentro Porque tudo que eu não É seguir no canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho De morro galerinha Então é isso aí Tamo junto galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui